Estamos de volta com uma notícia urgente que vem do interior de São Paulo. Uma explosão em uma fábrica de alumínios deixou dezenas de feridos agora de manhã. Você acompanha imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a região do local do acidente. Segundo informações dos bombeiros, mais de 10 pessoas teriam ficado feridas depois da explosão em uma caldeira nessa indústria de alumínio. Ainda não se sabe o que provocou essa explosão, mas várias equipes estão no local para prestar os primeiros atendimentos às vítimas desse acidente. Você vê a dimensão dessa tragédia, você vê pessoas correndo a todo instante para tentar dar ali os primeiros atendimentos às pessoas, funcionários que foram vítimas dessa tragédia. O acidente aconteceu agora há pouco na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo. Cabreúva fica na região de Campinas, cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Ou seja, uma grande explosão nesta manhã que provocou essa destruição. Você não consegue sequer ver aí o que restou dessa indústria. Perceba que no terreno ao lado, muito da estrutura do telhado ficou espalhada. Ou seja, realmente o que havia ali desse barracão foi para os ares a partir do momento dessa explosão registrada no final da manhã desta sexta-feira na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo. A informação que chega dos bombeiros é de que pelo menos 10 pessoas teriam ficado feridas. São funcionários que estavam neste galpão, nesse local, no momento da explosão. A gente está acompanhando as informações que chegam no interior de São Paulo. Nossas equipes, inclusive, a caminho para ter novas informações em solo, tentar entrevistar funcionários, pessoas que sobreviveram a este acidente. Não há, até agora, informação de mortos. É importante ressaltar isso. Até o momento, existe confirmação de pessoas feridas, algumas em estado grave, mas nenhuma morte confirmada até agora. Informação que acaba de chegar, uma atualização de que o número de feridos pode ser muito maior. Eu falava em 10 feridos, mas a informação que chega agora é de que o número poderia chegar a 50. Ou seja, realmente um número assustador e as imagens falam por si só. O tamanho dessa tragédia que você acompanha agora, ao vivo, aqui na Record News.